E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer a aula 7 do nosso curso em apostas esportivas, o nosso curso gratuito que está sendo disponibilizado aqui no YouTube, no meu canal E aí os caras, no YouTube e também no site sérgiofreitas.net, você pode conferir todas as aulas da aula 1 até a última aula, nós vamos postar aqui 20 aulas para vocês, na última nós falamos sobre o handicap asiático, uma aula bem completa, então caso você ainda tem dúvida, volta aí, caso você ainda não conferiu e vamos para a aula agora número 7, como analisar jogos de futebol, antes de eu passar o conteúdo aqui, aproveita e se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa as notificações para sempre que eu postar vídeo novo você vai estar recebendo, se ficou alguma dúvida sobre a aula, deixa nos comentários, seu feedback também positivo ou negativo e lembre-se de compartilhar com seus amigos, beleza? Vamos lá então. Primeiro ponto que eu utilizo na minha análise, Power Rank, o que é Power Rank? O Power Rank é um Rank de força, você precisa nivelar as equipes, olha só, primeiro ponto e único ponto, nivelamento das equipes, como é que é feito esse nivelamento das equipes? Você tem que pegar um Rank, você tem que pegar um Rank e definir as forças das equipes, colocando da mais forte para a mais fraca, beleza? E aí você pode utilizar vários critérios para isso, fator casa, torcida, investimento, tradição, poder ofensivo, poder defensivo, o ataque, a defesa, a técnica, a tática, todos esses são critérios úteis para que você possa elaborar um Power Rank e aí você nivela as equipes ali da mais forte para a mais fraca. Se você puder ter Power Rank de ataque, defesa e de força, depois um Power Rank mais completo, com todas as informações reunidas, isso vai ser muito interessante para que você possa realizar suas apostas com mais facilidade. Ao invés de você ir analisar jogo a jogo, você já tem um estudo detalhado de todas as equipes da competição, onde você vai utilizar como base para realizar as suas apostas, beleza? Então, passando aqui para o próximo slide, nós vamos ver um exemplo aqui do campeonato Potiguar, um Power Rank que eu tenho aqui montado, onde você pode ver a estrutura. É bem simples, você vai precisar de um Excel e você vai colocar aqui a equipe mais forte até a equipe mais fraca. Note que aqui nós temos algumas cores. O que são essas cores? Essas cores aqui me ajudam a diferenciar as equipes. Um nível, depois outro nível, mais outro nível e mais outro nível. Aqui tem um intervalo onde eu coloco a cor cinza, porque isso significa o quê? Que a equipe aqui da cor verde é muito mais superior do que essa. Essa daqui é um pouco superior em relação ao Globo e o Santa Cruz, o Potiguar, o Mossoró é um pouco superior em relação ao Globo e o Santa Cruz. Porque o Santa Cruz e o Globo é superior em relação ao Palmeiras e o Força e Luiz e o Açú, que estão no mesmo nível. Então, com isso aqui, eu tenho um nivelamento das equipes, onde eu vou utilizar como base para realizar minhas apostas, beleza? Quais foram os critérios que eu utilizei para elaborar esse Power Rank aqui? Utilizei a tradição. O América do Rio Grande do Norte e o ABC são as equipes mais tradicionais do estado do Rio Grande do Norte. São as equipes que possuem a maior quantidade de títulos. Os títulos dos últimos anos também, pegando um estudo recente ali, a América do Rio Grande do Norte e o ABC se destacam. As duas equipes, assim como o Globo também, vai disputar esse ano de 2020 a Série D do Campeonato Brasileiro. Tem muita torcida, tem um investimento maior em relação às outras equipes. Então, eu vou fazendo um nivelamento aqui baseado nessas informações, beleza? E aqui ao lado, vocês podem ver que eu coloquei dois pontos. Primeiro ponto, ajustes. O que significa isso? Significa o quê? Que eu vou fazer esse Power Rank aqui no início da temporada. E nos estaduais, é uma coisa um pouco mais complexa, porque você faz o Power Rank, mas você não tem muito conhecimento sobre as equipes. As equipes, elas montam um elenco ali, como é o Palmeiras, o Força e Luz, o Açú, o Santa Cruz, o Potiguar de Mossoró também. Acaba montando um elenco em cima da hora e a gente não tem muito o que esperar desses times. A gente sabe da tradição, do investimento que foi feito, do número da torcida e tal, do histórico dos últimos anos. Mas, uma reformulação é uma coisa que muda muito o aspecto do clube, né? Vem todo um time novo para a temporada, vem um treinador novo também. E aí, como é que a gente vai pesar isso para colocar no Power Rank? Então, a gente acaba fazendo os ajustes à medida que o campeonato for desenrolando. Se uma equipe estiver jogando bem e outra equipe está jogando mal, e eu coloquei as duas equipes no mesmo nível, não tem porquê eu manter o mesmo padrão. Eu vou lá e faço um ajuste, entendeu? Eu pego ali, por exemplo, se no início da temporada o Globo, para mim, poderia se destacar, ficar como a terceira força do campeonato Potiguar. Mas isso não aconteceu, o que aconteceu foi o Potiguar de Mossoró, tendo esse destaque, estando ali na terceira força. Então, eu faço um ajuste, desço o Globo de nível, coloco o Potiguar mais acima. Porque aí, com esse padrão que eu vou realizar minhas apostas. Então, o ajuste deve existir no seu Power Rank. Esse Power Rank não pode ser estático, beleza? À medida que a competição for acontecendo e os resultados forem fluindo. Você tem que fazer esse ajuste para se igualar o mais próximo ali da realidade. Esse Power Rank tem que ser o mais próximo possível da realidade. E isso você consegue fazer através dos ajustes. Outro ponto aqui que eu coloquei foi sobre as observações. É necessário ter essas observações para que você coloque ali ao lado o que é que cada equipe tem. Por exemplo, o Globo é um time muito novo. É uma equipe que não é madura, não tem muita experiência. Então, você coloca ali a média da idade do clube do Globo é de 23 anos, por exemplo. O América do Rio Grande do Norte vai jogar as primeiras três partidas com estádio com portões fechados. Isso foi uma coisa que aconteceu lá no início da temporada. O América, o ABC e o Globo acabaram realizando partidas com portões fechados. Então, é importante ter essas observações ali do lado. Para que isso possa te auxiliar na hora da análise. Sobre características dos clubes, por exemplo, eu poderia pegar aqui muito bem um Power Rank do Campeonato Cearense. E pegar a equipe do Pacajus e colocar uma observação o seguinte. O estádio onde o Pacajus joga, se eu não me engano é o Raimundão, Ronaldão, alguma coisa assim. Se alguém souber o nome do estádio do Pacajus, coloca aí nos comentários. O Pacajus, quando joga dentro de casa, o gramado é péssimo. É o pior gramado que tem no futebol cearense. Assim como aqui no Campeonato Sergipano, nós temos também a equipe do Dorense, por exemplo. Que quando joga em casa, o principal jogador do Dorense é o gramado. Porque é um gramado muito ruim. As equipes visitantes, quando vão jogar ali, sentem muita dificuldade. E favorece bastante a equipe da casa. Porque ela já está mais acostumada a jogar ali naquela situação. Então, a gente coloca nas observações. O gramado do estádio desse time aqui é um gramado muito ruim. Dificultando ainda mais para os adversários. Você pode colocar também uma observação, por exemplo. Lá no Campeonato Gaúcho, nós temos o São José que joga em gramado sintético. Então, isso favorece muito ao São José. Quando ele joga dentro de casa, ele ganha força. Porque ele já conhece o gramado e os adversários sentem muita dificuldade. Assim como também, quando ele joga como visitante, ele sente uma certa dificuldade. É o exemplo do Atlético Paranaense também. Há um certo tempo atrás, que dentro de casa era um leão. Fora de casa era um gatinho. Parece que isso vem mudando a favor do Atlético Paranaense. Parece que ele vem conseguindo jogar também bem fora de casa. Isso é muito bom. Mas, ainda assim, as equipes adversárias que jogam em gramado normal, mais tradicional. Quando vão para o gramado sintético, acabam sentindo dificuldades. Então, esses são exemplos de observações que você deve colocar ali ao lado. Para que isso possa te ajudar na análise. Beleza? Vamos lá para o próximo slide. Nós temos aqui o site de estatística, que é o próximo passo da nossa análise. Eu estou fazendo aqui um exemplo bem introdutório sobre análise. E isso aqui é muito importante para que a gente possa chegar ao assunto precificação. Muita gente me pergunta, né? Sérgio, nesse curso gratuito, você vai falar sobre precificação? Vou sim. Vou falar sobre precificação. Mas, antes de falar sobre precificação, você tem que ter um mínimo conhecimento básico sobre análise, sobre estatísticas, sobre tendência, para que a gente possa chegar até um conhecimento mais técnico. Sem o básico, você não consegue chegar no conteúdo mais avançado. E é até por isso que eu estou trazendo aqui como fazer uma análise de futebol para depois falar sobre precificação. Beleza? Vamos lá então. Voltando aqui, site de estatística. Eu separei três. O primeiro deles, FlashScoring. É o resultados.com. Muito conhecido. É um site onde você entra nele, você loga. E você já encontra nessa página inicial aqui todos os jogos disponíveis do dia. Você pode selecionar a opção ao vivo. Você pode marcar os jogos, a sua escolha e colocar meus jogos. Pode colocar os jogos encerrados, os próximos. Como vocês estão vendo ali. Selecionar o dia da semana, a competição. Então, é um site que traz todas essas informações de forma fácil. E você, ao clicar num jogo como aquele, você tem uma informação ali dos últimos jogos, dos confrontos diretos, da tabela de classificação, dos últimos jogos ali, se foi mata-mata ou pontos corridos. Existe essa diferenciação. Resultados do HT, do FT. Você pode conferir as odds, todas as linhas dos jogos. Então, você tem tudo isso aí no FlashScoring. Beleza? Próximo site. Nós temos aqui o SoccerStats. É um site um pouco diferente, um pouco mais complexo. Vai trazer informações de forma diferente do resultados.com. Porém, informações valiosas. E principalmente focadas no mercado de gols. Eu utilizo muito esse site aqui. Eu gosto muito de pegar as tendências das probabilidades de over, de gol, de ambos marcam. Probabilidade das equipes marcar gols. Existem todas essas estatísticas disponibilizadas aqui no SoccerStats. E como eu falei, é um site em inglês. Que talvez no início você sintam um pouco de dificuldade. Mas, é como eu falei. É um complemento do resultados.com. Próximo site. Nós temos aqui o SofaScore. Eu gosto de utilizar. E a característica principal aqui desse site. São os gráficos de pressão. Que o site mostra. Que não tem nenhum outro site. Então, aqui nós temos um gráfico de pressão. Onde, quando eu estou assistindo várias partidas ao mesmo tempo. Ou quando tem um jogo que não é transmitido na internet. Eu tenho que me apegar às estatísticas. E aí ele me oferece aqui estatísticas como. Pressão. Dados que não mostram em outros sites. Pontuação de jogadores. Quando eu vou fazer minha análise. Eu quero saber se aquele desfalque é importante ou não. Eu olho aqui a avaliação média de cada jogador. Porque em um campeonato brasileiro, por exemplo. Nós temos jogadores ali de equipes menores. Como Goiás. Equipes do Nordeste. Os do Nordeste nem tanto. Porque como eu sou nordestino também. Eu acabo conhecendo mais os jogadores nordestinos. Porque eles acabam circulando com maior frequência. Entre os clubes nordestinos. E a gente acaba tendo um conhecimento maior. Mas a gente vai para lá. Para os clubes do Sul. Então, eu tenho dificuldade de conhecer todos os jogadores. Então, eu venho aqui. Olho a pontuação do jogador. Quando ele é desfoque da partida. Vejo se ele é um desfoque importante. Para que eu possa pesar isso na minha análise. E é isso. Sobre as estatísticas. Depois, a gente vem para o conhecimento e a informação. Que é o ponto final da nossa análise. Onde você deve colher as informações. Sobre, como eu falei. Os desfalques. Contratações. Percas de jogadores. Coisas que aconteceram internamente no clube. Às vezes, tem um clube com salário atrasado. E você só descobre quando você vai atrás. Vai em sites como esse aqui. Portais de conteúdo. Nós temos o Globoesporto.com Futebol Interior. Gaúcha ZH. Futebol. Pode notar que um dos mais completos aqui é o Globoesporto.com. Que cobre de uma forma geral as competições do Brasil. E tem aqui dentro dele informações regionalizadas também. Futebol Interior é mais as competições menores. Futebol Paulista, principalmente. Gaúcha ZH. O nome já fala por si. O futebol gaúcho. É trazido aqui muito bem. Com muitas informações. Futebol Interior já é um site com informações dos clubes do Rio de Janeiro. E aí, se você não conseguir encontrar informações aqui. Você pode ir até redes sociais dos clubes. Ser turistas. Através do Facebook, Twitter, Instagram. Ir atrás dos clubes mesmo. Às vezes, eles fazem as postagens em relação ao desfalque. O jogador tal não vai poder atuar nessa partida por uma lesão. No último treinamento. Pode ser que o clube faça uma promoção de ingresso aqui. Ingressos a R$ 5,00. O estádio vai lotar por conta disso. Então, você já fica sabendo. Contratação de um jogador de última hora. O jogador foi contratado. Já está registrado no BID. E vai atuar hoje. Isso os clubes acabam trazendo. Ou os próprios setoristas mesmo. Que colhem essas informações. E tornam isso público através da internet. Você pode estar colhendo essas informações. Através dessa forma. Beleza? Então, note que. Na análise. Você tem o Power Rank. Você tem os fatores estatísticos. As informações. Para que você possa ir fazendo os ajustes das suas apostas. E por último. Nós temos aqui o fator motivacional. Não é porque ele está em último aqui. Que ele é o menos importante. Mas depois de você fazer toda a sua análise. E entender a tendência daquela partida. O que é que pode acontecer. É um jogo que propicia muitos gols. É um jogo com tendência a under. Existe um favoritismo. É um jogo equilibrado. Você consegue descobrir isso. Através de todos aqueles pontos. Que eu acabei de citar. E aí você vai para o fator motivacional. Que é o que define de fato. O que pode acontecer naquela partida. Nós temos vários atletas. Atuando no clube. Nos clubes. E todos esses atletas. São bem competitivos. São bem competitivos. São profissionais. Estão ali recebendo o salário dele. Mas existem coisas. Que motivam muito mais do que outras. Existem aspectos que motivam muito mais. Então você tem que ir atrás desses aspectos. Que influenciam bastante na partida. Existem clubes que estão lutando contra o rebaixamento. E mesmo que o clube tenha resultados péssimos. Não apresentou durante toda a temporada. Um bom futebol. Mas se ele estiver engajado. Bem motivado. Para escapar do rebaixamento. Isso pode ser muito importante. Para que ele consiga. Não é só a questão técnica que influencia. É a questão motivacional também. Nós tivemos aí no ano passado. Em 2019. O Figueirense. Que é um clube tradicional. Do futebol brasileiro. Que está sempre na série A. Série B. Ele estava com salários atrasados. Por alguns problemas. Com a diretoria. Com a administração do clube. Mas era um time extremamente motivado. Para conseguir escapar do rebaixamento. Rebaixamento. A torcida apoiando. De uma forma. Muito bonita. E o Figueirense. Conseguiu escapar do rebaixamento. Nós tivemos também o Vitória. Passando por uma situação bem complicada. Passando muitas rodadas. Na zona de rebaixamento. Mas conseguiu escapar desse rebaixamento. Nós temos clubes lá na parte de cima da tabela. Que faltam poucas rodadas. Para o campeonato acabar. Terminar. Mas. Eles podem conseguir um acesso. E. Talvez até vencer. De equipes que. São melhores tecnicamente. Mas equipes essas. Que já conseguiram seu acesso. Então isso você consegue identificar. Através das tabelas de classificação. Através de informações. Esse aspecto motivacional. Que acaba influenciando muito. Às vezes. Às vezes. Uma equipe. Está com o elenco rachado. Como nós tivemos o Cruzeiro. No ano passado. Com vários problemas internos. Grupinhos. Panelinhas. E. Acaba que o grupo. Não fica motivado. Então. Isso influencia bastante. Nos resultados finais. E é uma coisa que. Todos os apostadores. Devem se atentar. Na hora de. Colocar a sua aposta. Será que. É. Claro que. Todas as equipes. Querem vencer. Quando entra dentro de campo. Mas existem coisas que. Superam outras. E aí você deve se atentar a isso. Beleza? E é isso. Sobre o nosso. Nossa aula aqui. Aula 7. Sobre análise de jogos. De futebol. Para apostar. Espero que vocês tenham curtido. Como eu falei. Se inscreva no canal. Deixe o gostei no vídeo. Comenta o que você achou desse conteúdo. Compartilhe com seus amigos. Também me siga. Nas outras redes sociais. Instagram. Telegram. Facebook. Meu site. Sedefretes.net. Que tem muito conteúdo por lá também. Todos os links. Estarão na descrição. Está rolando uma ação. Beneficiante. Com meus ebooks. Se você ainda não adquiriu. Tem a oportunidade. De adquirir agora. Pelo metade do preço. E todo o valor arrecadado. Vai ser doado. Para famílias. Pessoas carentes. Que estão precisando. Agora nessa situação. Combate ao coronavírus. Ao covid-19. Beleza? Muitas pessoas estão desempregadas. Nesse exato momento. Pessoas que não se organizaram. Financeiramente para isso. E se você pode colaborar. Existe essa opção aí. Os links estão na descrição. Espero que eu possa contar com vocês também. E é isso. Beleza galera? Na próxima aula. A gente está de volta aqui. Segunda-feira. Com mais conteúdo para vocês.